Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da ampliação do Hospital Newton Lins, que agora conta com 30 leitos exclusivos para tratamento de Covid-19. Hoje, Pazuello entrega a enfermaria de campanha do Hospital Delfina Aziz. Com a abertura dos leitos, o Ministério quer desafogar o sistema de saúde do Amazonas. Só neste ano, já foram transferidos 261 pacientes com Covid-19 para outros estados. O objetivo é remover cerca de 1.500. Entre as ações, também está a contratação de 186 médicos e 472 profissionais de saúde, como enfermeiros, pelo programa Mais Médicos. Ainda foram compradas usinas de oxigênio para equalizar a oferta do gás em Manaus. O Amazonas também foi o estado que, proporcionalmente, mais recebeu vacinas. Com as 452 mil doses já recebidas, o estado pode vacinar todos os indígenas aldeados e os idosos em instituições de longa permanência. Além disso, a quantidade vai permitir imunizar quase 90% dos profissionais de saúde do estado. Nós fizemos um fundo de 5% em comum acordo com os governadores de todas as vacinas que cheguem no Brasil para atender as áreas mais impactadas. Manaus recebeu, com isso, 100 mil doses de vacinas extras. Essas 100 mil doses, na nossa indicação, é para atender os idosos acima de 70 anos. Com isso, a gente segura o maior risco de pessoas que venham a óbito, que são as pessoas idosas. O ministro da Saúde também anunciou que o Hospital Universitário Getúlio Vargas será destinado ao tratamento de pacientes com Covid-19 e deve ofertar 150 leitos clínicos e 30 de UTI. Esse hospital deve receber uma usina geradora de oxigênio para também se tornar autossustentável na produção do gás.